As pessoas desistem fácil demais dos seus sonhos, por isso que não dá certo. Ontem eu fui sair com a gata, com o Fichu nela, eu não quis entrar, tá vendo? E hoje ela não vai sair de novo porque eu tô de pé, porque esse cara aqui não é meu, tá ajeitado.